É russo, não é? É uma réplica? É uma réplica de airsoft isso aqui. Ele sabe o que é airsoft, né? Sim, sim. Sabe o que é airsoft? Sim, sim. Tem onde você é do Rio de Janeiro? Sou. Tem lá a prática de esporte de airsoft? Lá é real. É real? Boa! Estou pulando aqui. Boa! Parabéns pela resposta. Excelente. Lá é real, o negócio é real. É real. É real. Vocês não querem participar da realidade? Aproveita, pega o contato dele. Tudo down, tudo down. E aí, ô guerreiro? Ô, ele... Vem cá, ô combatente. Aqui pode, pode entrar aqui, né? Pode entrar? Vem cá. Chega aí. Então, isso que eu te falei. Isso aqui é o buzeiro 155 milímetros, né, ô combatente? Sim, sim. Está sendo substituído por artilharia antiaérea. A gente nem chegou a esse equipamento. Vai ser adquirido. Pode fechar aqui, combatente? Pode fechar? Estou pedindo autorização aí para vocês. Vocês é que estão comandando o trem aqui, tá? Aqui chama... Como que é? Tem que apertar o pino aqui, não tem? Ó, vem cá, você que é da artilharia. Faz ali. Você que tem as manhas desse equipamento. Você já abriu a caixa da culatra? Deu? É. Então vem abrir a caixa da culatra. Não tem sim. Não tem sim. Mógico que você tem. Aqui, ó. Você vai abaixar isso aqui. Aperta esse pino aqui. Você vai abaixar com as duas mãos. E abre ali para você. Vamos ver se você consegue. Eu vou até fazer um teste com ele agora. Isso, põe o capacete. Põe tudão. Tem que ser completo.